Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, vou abrir outro pacote que veio pelo ônibus, já vou conferir as peças com vocês. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixe seu like, comenta muito aqui embaixo que eu vou amar interagir com vocês. Se você ainda não me segue lá no Instagram também, vai lá pra gente poder interagir, siga todo mundo de volta. Você vai me ajudar no vídeo? O que? Ai gente, eu tô gravando aqui na casa da minha mãe porque o ring light não tá funcionando e o óculos, a senhora quer? Aqui ó, ó. E aí gente, eu vou conferir com vocês, esse fornecedor tá na lista, tá? E o único problema deste fornecedor é que eles não garantem cor e nem estampas, eles garantem somente o modelo. Mas eu gosto porque eles sempre mandam umas coisas bem legais, então vamos abrir e já conferir aqui se veio tudo certinho. Se eu não me engano, gente, foi acho que 19 peças que eu pedi. Não me lembro agora, depois eu vejo lá e vou ouvir o vídeo, né? Fala aí pra mim, gente, se melhorou o som, porque eu troquei o celular, nem o outro, tava só pela misericórdia o som dos vídeos. Vamos lá. Não vai sair não. A maioria dos... Das peças desse fornecedor é canelado. Eles trabalham com canelado e o preço deles são maravilhosos. Vamos lá. Deixa eu ver se vai agora sair. Tem uma unha, gente. Não sei. Não vai sair não, nem assim. Cortando aqui, não vai sair. Negócio. Tá vendo, gente? Ó, as cores, a gente já vê que são cores que estão na moda, né? Estão usando bastante as cores. Só o verde militar, que não tá muito não, mas é isso, ó. Então, gente, aqui, ó, são os vestidos longos. Eles estão num tamanho bom, né, ó. Ele é assim, gente, ciganinha. E aí ele tem as tendas embaixo. Eu vou fazer o provador pra vocês verem como que eles ficam bonitos no corpo. Esse daqui eu pedi seis, então veio um verde. Deixa eu já conferir, né? Olha o vermelho. Gente, isso daqui no corpo, vocês estão entendendo, né? Que eu sou magrelinha, vou ter que pedir pra minha mãe, é... Pois é, mas eles ficam lindos no corpo, ó. Tem aqui a fenda, acho que eles vão vestir um, né? Bom, vamos ver, né? Acho que eles vesticam bastante, ó. É um tecido canelado, mas não é aquele tecido canelado duro, sabe? Ó, eles têm uma elasticidade. É muito bom o canelado deles. Ó, gente, o acabamento também, muito bonito. Ele só não vem com um bojo, mas, assim, pelo valor, né? Pelo valor que eu vou estar vendendo aqui na loja, é... Tá um valor bem legal, ó. O acabamento deles é bem bonitinho. Então veio um verde, um vermelho. Eu acredito que veio um lilás. Um lilás, ó, gente. Deixa eu arrumar aqui. Veio um lilás. Eu vou tentar editar esse vídeo e deixar passando uma foto de como ele fica no corpo. Se não der certo, eu faço o provador pra vocês verem, ó. Então aqui... Ó, com a fenda. Vamos ver aqui no preto. Um no preto. Preto é o que mais vende, né? Ó. No preto. Mais um verde. Eu só não gostei da cor desse verde, gente. Mas no corpo acho que fica bonito, né? Ó. E aí mais um no preto. O preto vende bem. Então, assim, eu gostei das cores, né? Não sendo estampado, tá ótimo. Porque estampa é muito difícil, né? Vender se vier uma estampa feia. Estamos assistindo os longos. Foram esses. Aí eu pedi... O que é isso? Os macaquinhos de babadinho. Gente, esses macaquinhos aqui... Eu sempre vendi muito bem, ó. Tem que tirar as rebarbinhas depois. Sempre vendi muito bem deles quando tinha. Lembra, mãe? Que era estampa de... Caiu minha unha de novo. Ó. Então eles são assim, ó. Macaquinho. E eu vendia muito deles quando eu trazia pra loja com estampa de girassol. Lembra? Quando eu comecei a loja. Ó. Então eles ficam muito bonitinhos no corpo. Veio nesse tom de uva. No pink. É um pink ou é um vermelho? Aí é um pink que chega a ser um vermelho, gente. Mas é muito bonito essa cor. Ó. Então veio nessa cor aqui, no pink. E no azul marinho. Ó. Gostei dessas cores que ela mandou esses daqui. Ó. No azul marinho. Eles... Como eu disse, eles vestiram. Como eu disse, esses daqui. Eles vão vestir de um P até um G. Então foram esses três, né? Aí... Eu pedi coisa que eu nem lembro o que eu pedi, gente. Esse daqui eu pedi dois, que é o vestidinho boneca, ó. Ele amarra aqui, gente, ó. Assim. Dá um nó. Ai. Ele dá um nozinho assim, ó. Não deu muito certo, não. Mas ele tem, ó. Essa amarraçãozinha no peito. E aí embaixo, ó. Ele tem esse babaidinho. Ele fica muito lindo no corpo, gente. E ela mandou no preto. Que o preto rende, né? Preto. Eu acho que ela mandou no verde. Ai, eu não gosto muito de verde, gente. Não gosto. Ó. Mas o modelo é muito bonitinho. Eu pedi dois pra... Ó, tá vendo? Pra testar. Ó. Então foi isso. E aí eu pedi saia longa. E ela mandou duas coisas bonitas de saia. Ó, gente. A saia longa. Ela é linda. Lembra muito também trazer estampada de estradinho? Ó. Ela vem com um cintinho pra amarrar. Aqui na frente, ó. Tá vendo? E aí... Deixa eu ver o lado. Ela tem uma fenda do lado, ó. Tá vendo? Tem uma fenda. Ela mandou no preto e no roxo. Eu acho que eu vou vender bem. Porque as cores que vieram dessa vez foram bonitas, né? Esse roxo aqui com crop de branco. Aquele body lá, né? Florido. Ó, gente. Que é aquele roxo uva. Acho que é assim. Aí ele... Ó, com a fenda também. Muito lindo essa saia. E aí eu já comprei pensando, né? Em montar com as peças que estavam paradas aqui. Alguns looks. Pedir aquele body que eu pedi da outra vez, ó. Ele não é... Ele não tem fecho. Então, ele serve como maiô também. E aí ele vem aqui, ó. Atrás, ele é todo trançadinho. Nas costas, né? Então, veio no... No roxinho. E, gente, ó. O acabamento deles também, ó. É impecável, viu? Tá vendo? Eles são bem... Terminadinhos os olhos. Então, veio no roxo. No vermelho. Olha que lindo. O vermelho. O vermelho bem tomate. E aí, ó. Ele tem esses negocinhos aqui, ó. Pra pôr o... Pra amarrar, né? Pra fazer um trançadinho. E tem o elástico, ó. Na parte da cintura. E o bojo. Tem um fogo ainda por cima, ó. Do bojo. Tem um fogo. E mandou um também no branco. Que lindo o branco. O branco fica bonita. Aquela saia ali, né? Roxa. Então, foi isso. Esse também veio certinho. As peças. Esse pacote, gente. Se eu não me engano. Ele ficou duzentos e uns quebradinhos. O pacote todo. Mais o frete, tá? O fornecedor tá lá na lista. Quem tiver interesse. É só mandar uma mensagem lá no meu direct. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau.